Há um vazio na legislação e, portanto, como consequência, há uma necessidade da tipificação do crime de terrorismo. Nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque esse rapaz que soltou o rojão, ele não é terrorista, ele é homicida. Mas nós precisamos preencher o vazio da legislação brasileira. Nós vamos começar a discutir essa proposta da Comissão de Regulamentação e Consolidação das Leis e vamos marcar a data da votação. Mas a discussão começa efetivamente hoje.